O último destaque da pesquisa foi um gene chamado IDH1. Ele gera uma enzima que participa da produção de energia nas células. Em pessoas com gliomas, o gene pode estar em sua forma regular, ou seja, selvagem, ou pode ter sofrido uma mutação. De uma maneira geral, os pacientes que têm mutação no gene IDH1, eles têm um aumento na metilação global e eles têm um melhor prognóstico.